Vamos... Eu vou... Depois eu vejo o que está acontecendo no Twitter. Primeiro eu... Reactzinho aqui. Vamos ver o vídeo e depois a gente pensa, velho. Calma lá, calma lá, calma lá. Partiu, partiu. Está indo o som para vocês? Espero que sim. Está com legenda já. Caralho, por... Atenção, por favor! Cachino vai agora lançar a bola para promover o próximo torneio. Carma, eu estou muito... A qualidade não está alta. Pronto, deixa esse negócio aqui em cima. Calma, calma, chat, calma. Bora. Agora eu estou certo. Eu fiquei muito bugado com ela falando só de um lado da minha orelha, velho. Vou pegar uma foto para lembrar. Isso é muito clon. Muito bom. E... Eu quero ver o que importa, mano. Ah, ele tem efeito de... Que porra é essa, mano? A menininha. A fuxãozinha, mano. Eu gostei da estética dos bonecos. Eu gostei da estética dos bonecos. Ui, senhora. Nossa, muito prazer. Que isso? É essa hora de eu estar aqui de novo. Bom dia. Oi, também. Ela é a mina do LOL todinha, velho. Essa bola é só uma bola, não é? Acho que só estão jogando bola. Mano, minha mulher vai acordar e ela não vai entender nada porque eu estou gritando de madrugada. É ela? O chat é ela? O chat é ela? Ela levou muito, moleque. Nossa senhora. O C6 vem forte. Essa batalha é só para os ganhadores. Nossa senhora, mano. O campeão... vai levar tudo. Se o vídeo pausar do nada, é o meu gato passando. Você é o suficiente para competir? Mas... Chamou. Chamou para o C6-1, mano. Caralho, nossa senhora. Mano. A bonita, velho. Nossa, ela vai muito de base, velho. É ilegal ser tão bonita assim. Que isso? Eu preciso ver isso daqui em japonês. Nossa, eu preciso muito ver isso daqui em japonês. Caralho, o que é que é isso, mano? O que é isso daqui em japonês? O que é isso daqui em japonês? O que é isso daqui em japonês? Me dá meus otaku? Calma, 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 calma. Meu Deus do céu, mano. Cara, meu coração não tá pronto isso daqui, velho. Deus do céu, cadê o japonês? Cadê o japonês? É isso daqui que tem um milhão e tantos. É inteiro em otaku, mano. Até acordei. Bom dia, minha amada esposa. Me perdoe por gritar de madrugada. Saiu um teaser com todos os bonecos de Natlan. Boa desse negócio. O menino que tem um desenho que xinga. A bola é tipo uma seleção então, porque ela pegou e ficou tipo, eu também. Laguearam. Desviou da criança ali. Aquela criança me decepcionou um pouco, mano. Eu achava ela muito mais da hora no teaser e ela tá tipo uma criança genérica. Meu coração. É outra voz, não é? Não é? Ela só tá fazendo outro tom. É, não é a voz da Himeko. Calma, 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 calma Tem um doido ali Não é o doido Esse daqui Não é aquela criança, é um homem novo Pô, o único homem novo que apareceu Ele passa em, tipo, dois frames da tela É, eu tenho que abrir o Twitter agora Que tem um monte de coisa, mano Calma, eu tô... Eu não tô calmo Eu peço calmo pra vocês Porque eu não tô calmo O que que é esse fogo, mano? Os gatos acabaram de dar o banheiro Vé a da Jane, eu acho que não Eu vou ter que ver isso daí no vídeo depois Eu queria ver o design dela Acho que é mais fácil de ver agora Quando ela aparece aqui, né? Só quero confirmar que não tem visão em lugar nenhum aqui Porque se vocês virassem pra mim Se o jogo virasse pra mim e falasse Você vai ter que esquipar ela Eu, porra, não ia conseguir Aqui eu não ia conseguir É muito... Tem que ser arconte, pô Não tem conversa Que não tem diálogo Ela tá organizando o bagulho Jogou as bolas pra todo mundo, pô É essa Inclusive você Dá pra ver? Que... Nossa senhora É muita coisa, mano Você acho que não dá pra ver A criança Você não dá pra ver também Você dá pra ver o geuzão aqui? As mulheres de geuzão Tá tudo de parabéns, mano Você... Dá pra ver? Isso é um cryo ali na cintura? Isso é um cryo ali na cintura Daqui é um cryo Você, a gente já sabe que é dendro Você, a gente já sabe que é gel Você, a gente já sabe que é hidro Você, a gente já sabe que é hidro Você é cryo Quebrando a regra das paletas de cor, hein? A gente tem uma roxa de gelo Aí a leuazinha Você tinha pegando fogo no trailer do começo do jogo Inclusive você era bem mais da hora no trailer do começo do jogo Você não tem nada Você é o fogo Nossa senhora, mano Que alegria Meus gatos estão quebrando a casa Esses malucos aqui Só os bravos online Mas calma Deixa eu ver o Twitter, mano Que maluco Calma Teve muito boneco Muito boneco Muita coisa Ororon Não dá pra ver A visão É um cara ed Ele tem Homofobia nos olhos Da hora Mavwika Pô, mano Deixa isso daqui viva Eu ainda acho que vão meter um Um Murata no nome dela Ou talvez eles deixem a Himeko pro Pro passado Porque no No mangá eles falavam que Que o povo Os Ruiva é tudo filho de Murata Olha Eu Achei os nomes engraçados Porque eu não Não manjo nada da cultura Mas achei os nomes engraçados A Shaska, mano Shaska é muito bom Shaska é muito forte Yansan Achei que era um moleque Mas considerando que esse jogo Não tem modelo Masculino pequeno Então é uma menina As vozes serem femininas Não significa nada, né Porque criança Shilonen Sitlali Almighty Dragon Lord Autoproclamado Kuhu Wajau Mano Que que tá acontecendo Com isso daqui, velho O que que tá... O todo poderoso Lord Dragão Kinnick Kinnitch Eu escuto a destruição Na minha casa Katina Mualani Duolingo Meu momento chegou Chat Meu momento chegou Tá bom Não venha na 5.0 Preciso juntar mais, mano Pelo amor de Deus Eu acho que mesmo Se a arma dela for espadão Eu não vejo ela usando o espadão Provavelmente Deixa eu botar nessa tela aqui Pra chamar Eu concordo, mano O meu ponto É que ela vai ter Você vai ter que rodar no gacha Pra uma arma Alguma arma Você vai rodar no gacha Eu acho que Ela não usa Nenhuma das armas principais Mas Rodar no gacha Não sei Eu tinha pensado na espada Porque eu acho que Seria uma quebra Mas Ser espadão E ela usar outra coisa Me parece Plausível Eu vou dizer que Eu não tava me importando Muito com ele Mas depois que eu descobri Que ele é o dono Do Almighty Dragon Lord Self-Proclaimed Kuhu Adjal Olha que bagulho Horroroso, mano Pô, isso daqui Poderia ser Tranquilamente um Digimon Mas sim Tranquilamente Tranquilamente Fácil A voz dele é do Sasuke Ele é o Sasuke? A voz dele é do Sasuke Incrível E a voz do outro É a do Kyo É do Não O cara da Tonfa Do Reborn O Rebari O Rebari Esse bicho aqui É o O Ororon É legal que quando saiu o negócio Eu tava pra entrar em live Eu cheguei no quarto Ele é o Sasuke Eu cheguei no quarto Mó quietinho Falei Andresa Você tá dormindo E você achou que Aí eu fechei a porta, mano E aí você começou a gritar Não ia me acordar Sim Lagabundo Mas uma coisa que eu gostaria muito É que lançassem isso aqui Como um boneco à parte Eu sei que não vão Eu sei que não vão Porra, assim É óbvio que não vão Mas rodaria no gacho Pelo ajal Se esse bicho for o Dragão de Pyro O Dragão de Pyro For o Digimon ainda mais Baixa renda, velho Eu ia ficar muito feliz Mas uma loucura É minha registrada Que a gente tá aqui pra isso Mano Eu guado Mano Nossa Eu amei a estética de Nathlin De todo mundo De todo mundo Eu achei tipo A estética maravilhosa Eu adoro essas marquinhas Mano Esses negocinhos Sabe Esses negocinhos Esses tribalzinhos Velho Da hora demais Essa daqui É só uma Guiaro Leo Não tem como dar errado Isso Essa daqui foi a que eu achei Mais simples Mas ela passa Uma vibe de pirata Eu ainda gosto Com esse chapelão Mas essa aqui Chega com a roupa colada Me parece um negócio Meio futurista Meio motoqueiro Tem umas ombreirazinhas Tem uns spike Esse olho em formato de sol Me pega também Essas pontas aqui Nossa Vamos muito Mano Eu tenho certeza Que esse frame Aqui é reaproveitado De algum lugar Ela não tem A mesma dubladora Da Rimeko não Eu vou Dar minha teoria Que eu já tinha Falado uma vez De que a gente Vai ter o arco Do passado Depois Porque eles falaram Que o Genshin Tem pelo menos 10 anos planejado Logo desde o lançamento E Mandaram a Rimeko Pro passado A partir do momento Que eles fizeram A história da Hayden Que tipo Não Ela tinha uma gêmea No passado Aí eles pegaram Pô a gente falou A gente falou No mangá Que tinha Os filhos de Murata E blá 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 Mandaram ela Pra ser a nossa Arconde do passado Mano Eu tô Tô nessa teoria Eu não vou largar A mão da Rimeko Nunca na minha vida Eu gostei Da voz dela Em inglês Ah não Pô Dá pra ver aqui Ela é gelo Também Isso é um gelo Isso é um anemo Como que dá zoom Mano Como escreve letras Grande Não é assim Que dá zoom Isso é um gelo Mano Isso daqui é um gelo Pô Isso daqui é um cryo Caralho A área de Como é que tá Meu zoom aqui A área de De fogo Vai ter um boneco De fogo Que é Arconde Incrível O resto vai ser Tudo gelo Isso é da Duke Do Inferno Naquele trailer Essa pose aqui Essa pose Eu acho ela Bem basiquinha Ai A gente não tinha Esse frame Tão bom dele Mano Nossa O bicho Invoca um bichinho Chato Velho Maravilhoso Ontem Teve dois Hydro Não Furina Mobilete Silêncio Acho que sim Porque a A A A do escudo A Sijuini Agora Que ninguém se importa A mina do A mina do escudo Saiu em sumero Ou ela saiu Tipo ela é uma personagem De sumero A Kendens Kendens Ela é de sumero Mas ela saiu depois Do 4.0 Não Não Ela saiu junto com a Deiria E a Deiria foi antes Certo Acho que sim Tô confuso Mano Olha A gente precisa levar em consideração O fato de ter uma fênix voando Seria a fênix O nosso dragão de fogo? Uma fênix é Seiji não me dá bola Eu tô lendo O que você tá falando Mano É o Sasuke E o Pet É a voz do Naruto? Nem fodendo De jeito nenhum Mano O dragão É o Sasuke Com o Naruto de Pet É sério isso? Incrível O dragão de fogo Aquele fogo que a Murata Tá conversando Então Mas O fogo que a Murata Tá conversando Pode ser essa fênix também Porque ela chega num Não é hora de acordar Moleque Foi o Capitano Que eu dublei no último vídeo Do Dos estúdios Anemo Da galera que faz As fã dublagem de Genshin Eu acho que foi Ansiosíssimo Pra eles me mandarem Mensagem falando Seiji Eu preciso da sua dublagem De novo Você vai fazer Isso só Espero ansioso Essa oportunidade Eu espero que Quando vocês assistirem O vídeo Desse trailer dublado Vocês sigam tipo Olha lá o Sage Fazendo Hum Música aleatória De Fontaine Tocando no fundo Porque eu não fechei o jogo Atenção agora Atenção Time to burn again Even the Tiniest Of sparks Will not Go unnoticed Did you catch Mano Mano eu to Porque aqui Ela tá falando Com a bola de fogo Tá tipo Ou Vamos pegar fogo E aí poderia ser Poderia ser o dragão Também Porque tipo Fênix Fogo Surgeir das cinzas E tal Mas essa olhadinha aqui É pra gente Aí ela tá se comunicando Com a gente Em um sonho Isso vai acontecer Na história Ou isso é por causa Desse trailer Só Então Mas aqui Ela tá falando Com seis E são símbolos Das tribos Que o maluco Acabou de falar Né E esses daqui São símbolos Também Eu preciso de outra Aba mano Não tenho Abas suficientes Cadê São exatamente Esses símbolos Não são É Tá mexido Não Esse daqui É esse Esse daqui É esse Ah garoto E aí Entre os dois Não tem nada aqui Né Um Dois Esse triângulo Deve ser esse daqui Talvez Só que distorcido Esse daqui É esse Esse é esse E aí Isso aqui Tem que ser esse daqui Mas aí Imagino que seja Pra ser mano Ter seis símbolos E seis símbolos E o bagulho Não ser É complicado No torno Consiste seis provas Eu acho que é tipo Chamando Seis tribos Seis regiões Acho que cada um deles Significa uma coisa dessas Né Que aqui cada um deles Tá linkado a um elemento Mas ela dá uma olhada E manda Entendeu tudo O fogo no ar Esse daqui Né Ele tem os símbolos Também Pô Mas aí Você me força demais Pra Haja Haja a vista Aqui tem Que é só um triângulo Cada tribo Um representante Se pá Campeão de cada tribo Quanta galera Ela chamou Nesse vídeo Ela chamou Seis bonecos Nesse vídeo Ela chamou Seis bonecos Nesse vídeo Bola Passou em seis bonecos Calma A gente já conta Não tem mais nada Aqui no final É porque A bola passou em vocês Vamos acelerando agora Jogou a bola pra cima Um É mas Aí não é Nada sobre elemento Né Porque Peguem dois de cryo Dois Três Então Bateu na criança Contou a criança Contou a criança Quicou na cabeça Da criança Contou Então A criança é a quatro Cinco E aí Sobra um slot Se for pensar assim Até que jogou a bola primeiro Não Mas a que jogou a bola primeiro Eles falam Ela vai fazer o saque inicial Pra promover o grande torneio Que tá pra isso Começar Eu não sei se conta ela Mano Ela só jogou a bola Capitano Pô Capitano Vai estar em Natlan Com certeza Pô Ela é a Fênix Será que ela vai ser Ela é o dragão E também o arconte da região Porque assim Isso tá Aconteceu em outro lugar Porque ela vem como Fênix E se transforma aqui Não Ela seria a Pique Novelet Hein Sim Ou é um ou outro Acho que ela pode ser os dois Porque Hoje em dia O Novelet é os dois Né Isso aí eu tenho Teoria com o Zong Ser o dragão e o arconte É o O O Ejdaha não é o dragão Né Tipo O Ejdaha Ele É um dragão Mas ele é o dragão? Eu tô confuso agora Não existe arconte em Fontaine Sim Não existe Mas A autoridade tá sobre ele E Ele é Ele é o prefeito Mano Ele é quem manda Não O Zong fez o Ejdaha É então O O Zong Que eu penso muito no Hex Lapis Como um dragão Mas se for considerar A Fênix sendo um dragão Ela pode ser O dragão E o arconte da região Caramba Eu sou Que eu tô No hype demais O Zong é um dos dragões Mas não o primordial Se eu não Estimando muito celeste Botaram o dragão primordial O Jair Conte não Ah não Mas não tem mais dragão primordial Acho que o Tinho de Dendro Não é? O Apep Era um Não Mano Eu ia dormir Então não Não exijam Do meu conhecimento Da lore Às Duas horas da manhã O Diluc é o dragão Ele invoca ela O Diluc realmente joga Uma Fênix Primeiro contrato Do Zong Que foi ser o dragão Arconjo Uma teoria válida Mas é todo A história do Genshin É cheio de Não Calma aí Mas não é assim Tão bonita ela Deixa eu encerrar Isso daqui Mano Então Pessoas Queridas Do meu coração Muito obrigado Para todos que assistiram Até aqui Esse é o Gacharel E como sempre Bons rolls E bom farm Boa noite para vocês Ou bom dia Se vocês acordaram Com o mundo Pegando fogo E a mulher bonita Mano E a mulher bonita